Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme! Hoje eu tô com a ilustre presença do dublador, ator, diretor, multifunções, muito talentoso, Danilo Diniz. E hoje eu vou aqui perguntar pra ele um pouco sobre a carreira dele. Ele veio fazer presença VIP e nos prestigiar aqui no Geek Gym, edição de aniversário. Tá um evento muito especial e eu consegui um tempinho pra falar com ele. Danilo, você que é ator, dublador, diretor, diretor de produção do Parque da Mônica, já dublou inúmeras séries, animes, também animações ocidentais e orientais, né, longas. Assim, tem um currículo super vasto que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem melhor. Pra você ficar falando o currículo dele, vai ser um vídeo só não falando o currículo dele, porque ele é muito talentoso. Mas eu quero que você se apresente um pouquinho e nos fale como surgiu seu interesse especial pela dublação e pela atuação. Muito bem. E aí, gente? Beleza? Que legal. Ó, agradeço pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Realmente o evento tá lindo. Tem aqui, ó, olha só essa bandeira aqui do nosso amigo que tá ali atrás. Jacob! Jacob! Maravilhosa. Maravilhoso o trabalho dele, muito legal. E, olha, respondendo a sua pergunta, eu comecei desde pequenininho, então desde os 15 anos aí. Eu já tava querendo já fazer algumas coisas no universo da dublagem. E sempre fui estudando e pensando nisso nas aulas de teatro, né, que tem que fazer no teatro. Então a gente, pra ser dublador, a gente tem que ser ator, então tem que fazer o curso de teatro, pra gente poder pensar depois em ser dublador, né. Então tudo começou no teatro. Então fui lá, estudei, fiz bastante teatro. E aí que depois que fui pensando na dublagem. E aí, então hoje tô aqui. Tô aqui pra gente poder se divertir e aí poder dividir um pouco da experiência com vocês. Aí que bacana. E outra coisa que eu queria te perguntar foi por quantos anos? Foi por 15 que você começou a dublar ou você já brincava em casa? Não, eu já brincava muito em casa. Antes disso, né, no tempo das VHS, acho que tem uma galera aí que deve reconhecer o que é isso, puta de vídeo, põe lá. Minha geração. É, então eu assistia os desenhos ali, decorava todos eles, depois eu mutava e ia falando a fala de todos eles. Aí minha mãe falou, pô, tem uma coisa estranha aí, tem uma coisa diferente. E aí que a gente já tava pensando já nesse caminho da dublagem, como que seria, né? Mas eu acho que o meu primeiro grande, o papel mais notável foi na Tuma da Mônica Jovem, que foi em 2011. Que aí a gente fez o trabalho de voz original da Tuma da Mônica Jovem. Que bacana. Inclusive, antes da gente entrar agora mais a fundo na dublagem, vou ter umas perguntas pra você. Conta pra gente um pouquinho como que é a experiência de trabalhar, dublar no Parque da Mônica. Pra quem não sabe, ele é a voz oficial do Nimbus. É, eu faço a voz do Nimbus, né, na Tuma da Mônica Jovem. E no Parque da Mônica, lá eu trabalho na produção, sou o diretor de produção, mas também faço a voz do parque. Então, a voz dos anúncios do parque, as propagandas do parque, das atrações também que tá lá dentro do parque, é muito legal. A Tuma da Mônica é a nossa Disney brasileira, né? Então, tudo que a gente faz que envolve a Tuma da Mônica é com muito carinho, com muito amor. E muito orgulho, né? É, exatamente. Somos brasileiros, Tuma da Mônica é brasileira. É isso daí. E você tá segurando aí um Beyblade? Tô segurando aqui, o Aquiles. Exatamente. Eu quero que você conte pra gente como que foi. Foi um divisor de águas na sua carreira, né? Te tornou mais conhecido do grande público. Conta um pouco pra gente como foi o processo da dublagem do Beyblade. Conta aqui um pouquinho pra gente. É, o Beyblade é uma coisa muito legal, porque quando eu assisti o Beyblade, lá na TV Globinho, lá atrás, então eu nunca imaginei que um dia eu pudesse dublar o Beyblade. Porque a gente imagina que um dia vai acabar, né? É uma temporada. Saudades de ter bem bobinho. Verdade, verdade. Então, eu nunca imaginei que um dia eu tivesse a oportunidade de fazer a voz de um personagem que eu assisti quando adolescente, quando criança. E aí, quando surgiu essa oportunidade de fazer o teste, né? Pra fazer o Iger com o Beyblade, na nova temporada de Beyblade, foi uma alegria. Uma alegria. Eu fiz o teste pro Iger e fiz pro Xavier, que é um outro personagem que também tá na história. Que o Iger é o protagonista e o Xavier era um outro que aparecia em alguns episódios. E aí eu falei, ah, se não for um, vai ser o outro. Se não for nenhum dos dois, tá tudo bem. A gente faz um bozerinho aí. Mas aí deu certo pro Iger e aí a gente seguiu numa jornada muito legal. Eu acho que eu pude conhecer mais uma galera que é além do pessoal dos otakus, que é os Bladers. Existe uma comunidade chamada Blader. Que são as pessoas que são muito fãs de Beyblade e eles são incríveis. Inclusive Cyprus, Beyblade Galaxy. Beijão pra vocês aí, que vocês são demais. Bacana. E eu queria te perguntar, assim, como que funciona o processo do cliente chegar e escolher a dublagem aqui no Brasil? Varia de produção pra produção, mas o que você pode contar pra gente, pra quem quer entender mais como funciona o processo? É, varia bastante, né? Na verdade a gente faz o teste no estúdio e aí manda pro cliente, o cliente que vai escolher. Então ele fala, ah, eu gostei dessa voz, eu gostei mais dessa. Às vezes ele fala que você faz o teste pra um personagem, ele escuta aquela voz e ele muda o personagem, vai pra outro. Então é o cliente, é o cliente, é o cliente. A grande maioria é o cliente, mas também tem os diretores, os diretores também escolhem. Então acontece isso, tem de várias portas. Bacana. E geralmente quanto tempo que dura o processo de dublagem? Depende. O Beyblade a gente dublou em dois meses. Foram dois meses que eu fazia o Iger. Eu começava às oito da manhã e terminava umas dez da noite pra fazer ele. E aí eu só conseguia fazer três dias na semana, porque não dava por causa da voz. A voz me desgastava muito, então eu acabava fazendo ele três vezes por semana. Então acabou durando o processo aí de dois a três meses, mais ou menos, pra fazer. Bacana. A temporada inteira. Foram 51 episódios. E o processo de adaptar as falas de um idioma pro outro. Como que funciona? Vocês decidem de iras? É realmente o tempo de duração que mexe a boca dos personagens? Como que é esse processo de adaptar de um idioma pro outro? Quando eu descobri que eu passei no teste pra fazer o Iger, eu também conversei durante o processo de dublagem com a Laura, que é a dubladora americana. Então ela dublou do japonês pro inglês, foi ela que dublou, e eu dublei do inglês. Do inglês dela pra português. Então a gente fez uma ponte aí. Eu conversava muito com ela e falava, Laura, o que você fez? Como é que você gritou desse jeito? Você me fala aí que eu tô aqui tentando fazer. Então a gente trocava muita figurinha. E a adaptação acontece mesmo durante a gravação, não tem jeito. Então durante a gravação às vezes vem o texto do tradutor, o tradutor mandava muito bem, inclusive, colocava umas piadas, colocava umas coisas muito legais. Mas aí a gente ia fazer uma adaptação. Inclusive o bordão do Iger a gente criou dentro do estúdio. Ele não tem nenhum idioma no mundo inteiro, acho que nos 21 países que o Beyblade é exibido, nele não tem o bordão. O bordão foi criado na versão brasileira, que é o Vou Deixar Sua Cara no Chão. Ele tinha uma frase em um determinado episódio que ele falava que ele queria muito ser o vencedor, ele queria muito ser o melhor de todos. E ele falava assim, ah, eu quero, eu quero, você vai ver que eu vou ser muito melhor que você. Uma coisa assim, tipo, eu vou deixar você com vergonha. Aí eu falei, pô, vergonha, acho que é bem simples, né? Aí a gente pegou e falou assim, bom, a primeira vai ser, eu vou esmagar a sua cara no chão. Aí a diretora que estava comigo, ela falou, acho que é muito pesado, né, pra criança, eu vou esmagar a sua cara no chão. Eu falei, tá bom, então eu vou deixar a sua cara no chão. Aí ela falou, pode ser. Então aí eu comecei a enfiar esse bordão em vários momentos do anime. E aí foi onde todo mundo que conhece o Ayur, ele sempre diz, né, eu vou deixar a sua cara no chão. E aí acabou virando o bordão dele aí, mas a gente criou na versão brasileira. Não tem nenhum outro lugar do mundo. Foi muito legal. Amei, amei. Isso se deve também ao fato de que a língua portuguesa é muito rica, né? A gente pode explorar muito e, inclusive, por causa disso e por causa da qualidade que vocês fazem, as dublagens brasileiras, ela é considerada uma das melhores do mundo. Se não a melhor, né? Puxa a certinha aqui, mas é verdade. A dublagem é. O que você acredita que se deve a esse fato de ser considerada a melhor do mundo, a dublagem brasileira? Eu acho porque hoje em dia a gente adapta a dublagem. Tem muita gente que não gosta, né? Que fala assim, ah, no original não estão falando isso. É, por isso que é uma versão brasileira, porque a gente tá adaptando pra que fique mais próximo de nós, da nossa cultura, do que a gente conhece, né? Então tem muita dublagem aí que tá muito adaptada mesmo. O que é pra quê? Pra quem assiste aquele produto, né? Aquele desenho, aquele filme, reconheça, se identifique. Fale, caramba, é muito legal. Eu gostei, gostei. Eu me sinto próximo daquele desenho, próximo daquele filme. Então por isso que a gente faz uma adaptação. Eu acho que por isso também que faz esse sucesso todo aí, né? A gente fez isso com o Chaves, né, gente? O Chaves, quem assiste com o Chaves aí original, você assiste, você não consegue ver o original. Você vê o dublado por causa da voz, por causa de tudo que foi feito, né? A gente olha o mesmo produto que eu tô assistindo, não é? Perdi a graça, sabe? A família dinossauro que eu tava revendo esses dias. O Baby completamente sem graça. Eu olho assim, não, não, não. A gente cria uma memória afetiva, né? Com esses desenhos. Então, esses projetos. E graças à dublagem. Então eu acho que a dublagem é muito importante pra gente. Com certeza. E eu queria te perguntar, assim, qual a principal diferença que você pode contar pra gente que há entre dublar desenho, dublar série e dublar filmes? Depende do personagem. Tudo é um ritmo, né? Eu acho que os animes, eles falam muito rápido. Então, às vezes, tem dubla do japonês. Eu também já dublei alguns animes do japonês. E nos japonês, eles tão falando, 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 meio que não são muito ligados no sim. Então, às vezes, eles terminam de falar e a boquinha continua lá, né? Ou, às vezes, eles tão falando e não tem mais boca. Também existe isso. Então, pra gente, na dublagem, você ouvir isso, você ouvir essa versão japonesa e traduzir, tradução brasileira, né? Fazer a versão brasileira é bem desafiante. Bem desafiante. Bem desafiante. Mas é muito legal. Com certeza. E cada um tem o seu desafio. Não tem jeito. Filme, desenho. Cada um tem um jeito de fazer. Na sua visão, qual que é a maior dificuldade que o dublador passa atualmente no Brasil? Eu vou chamar de desafio, né? Isso. Um dos desafios aí, os maiores desafios... Melhor. A palavra. Talvez de manter o seu personagem na dublagem. Porque eu sou diretor de dublagem também. Toda vez que vem um projeto, tem que dirigir, que é uma continuação de algo, eu sempre procuro manter todos os dubladores que fizeram aquele projeto. Porque eu não gosto. Eu acho que vocês também, você também, todo mundo que assiste a um projeto, quando você tá tão acostumado aí, do nada, numa outra temporada, vem uma voz diferente. Aí você fala, não acredito. E agora? Como é que eu vou assistir? Você fala, não acredito. Trocou. Por que trocou? Você ficou tudo irritado. Aí vai lá em cima do dublador que entrou pra substituir. A gente não tem culpa, os dubladores não tem culpa. Isso é uma questão que envolve estúdio, cliente, agenda do dublador. Tem dublador que não tem mesmo agenda. Que você chega pra fazer, ah, vamos fazer uma nova temporada. E aí você fala, ah, eu não tenho tempo. Depois eu tô ocupado com outras coisas. Aí, naturalmente, você tem que ser substituído. Porque o desenho tem prazo, o projeto tem prazo pra estrear. Então, infelizmente isso acontece. Mas realmente é abrupto, né? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem no nosso mercado. É de fazer com que todo mundo mantenha ali a sua voz. Naquilo que já começou a fazer um vídeo. Com certeza. E pra você, qual o maior desafio que você passou na sua carreira até hoje? Eu acho que foi fazendo o Iger e fazendo o Baby Shark. Porque o Baby Shark, aquela musiquinha, não é tão fácil assim de fazer. E também, eu acho que a dublagem do Iger. Que nos últimos episódios, pelo fato dele gritar, da voz dele ser bem estridente, que eu fazia com inalação. Então, era uma frase e um pouco de inalação. Frase, inalação, frase, inalação. Pra conseguir terminar. Senão, eu não ia conseguir terminar. Então, foi desafiante. Desafiante. É. Boa, vou trocar essa palavra do meu vocabulário. Não é dificuldade, sim desafiador. Aprendi aqui pra vida também. Assim, o que você possa falar? Quais personagens que você mais gostou, se que tá no seu coração, que você mais gostou de dublar até hoje? Eu gostei muito do Yuhu. O Yuhu, que é um desenho que o meu sobrinho, eu acho que ajudou muito na educação alimentar do meu sobrinho. Porque ele tinha uma dificuldade certa de comer alguns tipos de alimento. E aí, eu com a voz do Yuhu, chegava pra ele e falava Bernardo, você tem que comer cenoura, você tem que comer batata. E aí, eu ia falando isso pra ele, mandava vários áudios pra ele. Ele escutava aquilo. E aí, ajudou bastante. Então, marcou bastante pra mim o Yuhu. Tá na Netflix aí, disponível também. Acredito muito no Iger, do Beyblade, que é um personagem muito importante. Tem também o Baby Shark, o que mais? O Ishizaki, de Capitão Tsubasa. Super Campeões, aí quem assistiu o Super Campeões, teve a nova versão e aí fiz o Ishizaki, que é o melhor amigo do Tsubasa, do Oliver. Então, acho que são esses. Esses são os mais que eu tô lembrando aqui agora. Se você tá lembrando, é porque tá no coração mesmo. É, é verdade, é verdade. E eu queria agora que você deixasse uma mensagem aí, dicas mesmo pra quem tá querendo seguir nessa carreira. Tem muita gente que tá assistindo, que é fã, que tem muito calor por essa carreira. Tanto te ator, como te ator, que é ator, que é seguido, sabe que você não pode começar a calma. Pode dar pra eles, além de estudar teatro, né? Que você já falou. Teatro, leiam bastante. Livros. Assistam bastante coisa também do Lada. Essa coisa do tipo, ah, eu não gosto de ver nada dublado. Ah, eu não gosto de ver nada dublado. Não, se você quiser um dublador, assista o dublado. Pra você reconhecer, você ver as poses. Tem uma pessoa que você admite muito também, acompanha o trabalho dela, se identifique com alguém. Isso é legal, isso é bacana. Mas sem gerar muita expectativa, né? Porque cada um, cada um... E eu acho que é isso. Leia bastante, bastante. A dublagem é um ato de leitura. Leitura e interpretação. Fazendo teatro, se dedicando à área de ator. E de leitura, você tem grandes chances de ser um dublador. Incrível. E agora, pra encerrar a mesa comigo e com você, deixar assim, um recadinho final pra vocês fãs, pra quem se desmira. A palavra é sua. O que você tiver com vontade de a gente falar? Ah, gente, eu quero só agradecer. Só tenho a agradecer. Vim lá de São Paulo, aqui pra cá. Fui muito bem recebido. Ganhou o Piqui! Mulher Maravilha! Eu tô chamando de Mulher Maravilha. Gente, olha, isso aí eu acho que é um... Outro momento, outro momento. Mas eu só tenho a agradecer. Muito legal. Tô muito feliz de estar aqui. E dizer a todos vocês que... Vocês deixaram a minha cara no chão! Obrigada, Danilo. Você é uma pessoa muito incrível, gente. Vocês têm que... Se você ainda não conhecia o Danilo, já segue ele aqui no Instagram. Ele que tá aqui. Ele é uma pessoa incrível. E, assim, ele trouxe tanta energia boa pra gente. Recebeu, assim, goiânia de braços abertos. Nos levou ele pra comer pamonha. Pamonha, gente. Pamonha com queijo. Nem sabia o que tinha. Ele ainda vai experimentar. Ele ganhou hoje um presente. Não foi o que ele acha. E é isso. Só agradecer e falar que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Vamos ver se é com a unidade de filmes. Pra um deles, as imagens passando igual o Danilo, assim, pra vocês. E só é possível se você fortalecer aqui a comunidade, por favor, né? Então é isso. Beijão. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau. Tchau. Amém. 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 Amém.